Bom dia, amigos. Em 1969, com 11 anos de idade, desculpa, em 1969 eu não tinha 11 anos de idade. Em 1969 eu tinha 18, 17 anos de idade, parece. 18 anos de idade, é 18. Eu encontrei esse circuito, aliás, foi em 1964, desculpa, eu tinha 9, 10, 11 anos. Eu encontrei esse circuito visitando a biblioteca Tomás Jefferson, uma biblioteca pública que estava instalada na esquina da rua Santa Clara, com a Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu frequentava muito essa biblioteca, naquela época não havia internet, não havia forma de você aprender, a não ser nas bibliotecas. As informações estavam em livros, estavam em enciclopédias, em jornais, em folhetos, em papers, papéis expedidos pelas universidades, não existia internet. Na página 183, desse livro eu encontrei um circuito que me encantou. Ele era incomum, porque ele usava a par diferencial na entrada, sabe? Era esse circuito aqui. Ele usava a par diferencial na entrada, utilizava também uma proteção de corrente, veio limita que eu retirei, apenas no estágio de amplificação de tensão, avanço de fase. O estágio de amplificação de tensão está aqui, se comunicava com os excitadores, avanço de fase. Darlynton, seguidor de emissor, na saída, bootstrap, depois foi evoluído, eu evoluí, notifiquei para CCS, que alimentava a amplificação de tensão. Era regulador de tensão, eu comecei com o regulador de tensão, depois coloquei CCS na alimentação, no long tail do par diferencial. Eu instalei também, durante a evolução dos amplificadores, um modelo com espelho de corrente aqui, como carga de coletor do par diferencial. Enfim, eu me encantei, saí com as minhas estucatinhas a montar o reciprocador em casa. Logo em seguida, nos anos que se seguiram, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, todos os fabricantes, eu disse todos, eu falei todos. Os fabricantes mundiais, todos, é os japoneses também, é os alemães também, Blaupunkt, anafílicos também, pois é, todos os fabricantes. Todos eles utilizaram esse circuito. Pioneer, os japoneses Nakamichi, Pioneer, Macintosh, Marantz, japonês, Kenwood, todos eles usaram esse tipo de circuito. Esse tipo de circuito foi utilizado para sonorização de ambientes, foi utilizado para amplificadores de guitarra, amplificadores de contrabaixo, amplificadores de sintetizadores. Foi utilizado para estágios, estádios, para utilizar para som ao vivo. Esse era o tipo de amplificador que todo mundo usava, porque tinha melhor sonoridade. Todo mundo, e seu nome mundo, e até as almas do outro mundo, usavam esse amplificador. E eu fiquei desenvolvendo esse amplificador desde menino, criando modelos, modelos e modelos, montando e aperfeiçoando aqui e ali. E seguindo também o que os estrangeiros estavam fazendo com esse tipo de amplificador. Seguindo todas as publicações deles e vendo que eu estava no caminho certo. Porque depois que eu tinha colocado o espelho de corrente, eles botavam também. Depois que eu botava o regulador de atenção, eles botavam também. Depois que eu tirei o VI limita, eles também tiraram. Eles que estavam me seguindo, não. Porque eu não tinha esse alcance, eu não tinha publicação. Publicava em lugar nenhum. Quer dizer, eu não estava me copiando. Porque eu não estava publicando. Se tivesse eu publicado, eu poderia dizer que eles estavam me copiando, mas não estavam. Foi desenvolvido em paralelo. Eu desenvolvi cá e eles todos desenvolveram lá. Todos nós desenvolvemos. Muito bem. Um pouquinho mais velho que eu, o tal do Dr. Selfie. Um pouquinho mais velho que eu, estava na faculdade ainda. Ele não tinha entrado na faculdade. Estava entrando na faculdade Cambridge para estudar eletrônica. Quando esse circuito surgiu, este aí, deste manual, da RCA, este aí que você está vendo. Muito tempo depois, lá para os anos 80, ele publica o Blameless. Muito engraçado, ele é engraçado, só fazendo cosquinha aqui no meu saquinho, para eu achar gracinha, entendeu? Morde aqui no meu dedinho, para ver se vai esguichar Coca-Cola. Então, o sujeito, eu entrei no Fórum Internacional em 2002, onde está todo mundo, em 2004. Fiquei de 2004 até mais ou menos 2015, publicando uma série de amplificadores, o DX Amplifier, que eu dizia que era My Amplifier, mas não contava com o respeito das pessoas, não. Porque, anos atrás, em 1980, apareceu o Dr. Selva com essa gracinha, né? De que ele desenvolveu um amplificador chamado Blameless, sem culpa, que é um amplificador que seria tão perfeito que não teria culpa. Se não houvesse pureza na reprodução de áudio, que se houvesse problema na reprodução de áudio, seria por causa da sua caixa, da sua fonte sonora, do seu ouvido, da sua sogra, do seu cachorro, do seu papagaio, do seu periquito, mas que nunca seria do amplificador, porque a distorção harmônica do amplificador era muito baixa. E ele chamava de Blameless, no inglês, sem culpa. Quer dizer, um amplificador que jamais teria culpa. Ele veio com essa conversa em 1980, esse era lindinho. E quem é o circuito que ele usou? É esse aí, evoluído, assim como o meu, é esse aí, evoluído. Ou seja, ele inventou a pólvora sem fumaça, reinventou algo que já existia, e que todos os fabricantes, até mesmo a STK, com os integrados Itachi, aqueles pretos, usavam esse tipo de circuito dentro. O LM3886 usa esse mesmo estilo de circuito dentro, o integrado LM3886. Todo mundo, seu Raimundo, todas as almas do outro mundo, todo mundo usava essa merda. Aí aparece engraçadinho, como tinha alguma fama, faz uma publicação do amplificador sem culpa. Eu achei ele lindo de morrer. Então eu comecei a botar os meus amplificadores, DX Amplifier, My Amplifier, mostrando os meus amplificadores que eu vinha desenvolvendo ao longo dos anos, desde muito novinho, baseado nesse circuito aí. O primeiro foi o DX Amplifier, foi no fórum www.diyaudio.com, na secção de Solid State, Estado Sólido. Esse é o Fórum Mundial que reúne os maiores caras, inclusive o Dr. Self está lá também. Todos os grandes caras de áudio estão lá do mundo. Todos os aprendizes, todos os instrutores, todos os curiosos, está todo mundo pendurado lá. E eu comecei a lançar os meus amplificadores lá, o DX Amplifier, depois o HR2, depois o Prestige 1, depois o DHR Turbo, depois o Trojan, até o Blame, eu lancei o Blame Less. O meu era o DX Blame, enfim, o Apocalipse, o Armageddon, o Maco, o Super Charge, tudo isso foi publicado nos fóruns ao longo dos anos. Muita gente montou o meu amplificador, mas havia uma resistência. A resistência só cessou quando eu disse uma mentirinha que me era conveniente. Eu me agarrei, me atraquei no Dr. Self e disse assim, ó, os meus amplificadores são inspirados nos do Dr. Self. Com isso, eu neutralizei a resistência. Dr. Self, na cabeça deles, era o grande papa. Na verdade, Dr. Self era um cara que copiou uma tendência que já existiu anos antes de ele lançar essa porra desse paper, porque todos os fabricantes já tinham usado esse circuito, já tinham explorado esse circuito. Ele foi na onda, ele surfou na onda dos outros, inclusive na minha, que eu também estava fazendo isso, só que eu não tinha fama. Era um brasileirinho só, você disse brasileirinho, fui eu que inventei. Ele disse, vai tomar no seu lugar, porque quem é você? Quem é você? Você não é um nada, você é um mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Você é um brasileiro, está entendendo? Um mestiço de bosta. Isso é o que eles acham, eles são racistas pra caramba. Ora, porra. Então, o que aconteceu? Pô, está chovendo pra cacete. Espera aí que eu vou fechar uma janela, não vou parar o vídeo não. Ora, porra. Já volto. Já volto. Então, eu disse, olha, meu amplificador foi inspirado no Dr. Selfie, acabou toda a resistência. Porque a partir do momento que eu abaixei a cabeça, eu disse, meu grande buana é o mesmo buana de vocês, o grande chefe Dr. Selfie. Aí, pararam de torrar o meu saco. Me aceitaram, centenas de caras montaram meus amplificadores, muita gente copiou, inclusive o chinês copiou para vender esta merda. E eu saí em paz, fabricando os meus amplificadores, que foram todos desenvolvidos a partir deste aí. E todas as fábricas notaram que isto aí era o grande circuito da tendência do momento, era o par diferencial aumentado, que era uma novidade para esses anos, 60 e pouco. Todo mundo embarcou nesta, inclusive o Dr. Selfie, depois que tudo estava feito, que já tinha o nome do amplificador, depois que todas as fábricas tinham feito, ele aparece, faz uma publicação. Isso aqui é a publicação do Dr. Selfie, olha aqui, olha. Estou apresentando para vocês o amplificador Blameless. Mas que filho de uma égua. Chupa aqui o meu dedinho para ver se sai caldinho, sai Coca-Cola. E aí, depois que a criança está feita, meu amigo, se a criança é inteligente, todo mundo quer ser pai dela, né? Antes, que na hora que a criança nasce, não fui eu não, não fui eu não, 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 não. Um monte de gente comeu essa mulher, não sou pai dela não. Mas depois que o menino cresceu, o menino é gênio, aparece um monte de gente, não, eu quero fazer DNA, porque eu sou o pai dele. Tem graça. Então, assim foi, até que agora, recentemente, a Silicon Ship Magazine da Austrália, onde eu já mandei uma porrada de amplificadores para a Austrália, que são lindinhos, eu morria. E eram com o circuito. Olha só a gracinha deles. Bom. Tá legal. Conta outra pra mim, vai. Faz cosquinha aqui pra ver se eu acho graça. Hoje em dia, todo mundo quer ser pai da criança, né? E isso é geral. Pra onde você olha, tem algum engraçadinho fazendo isso. Nos anos 2004 e em diante, você vai ver lá no Fórum Internacional www.dyaudio.com Na sessão de Solid State, você vai ver o nome da Story X e inúmeros amplificadores que eu lá publiquei. Eles eram todos baseados em qual? Nesse circuito que mostrei a vocês, da RCA, que eu vinha desenvolvendo. Todo mundo era pai da criança. Na época, nós tínhamos Hugo Dean, da Aspen Amplifiers, fazendo os famosos Axel, que usava esse tipo de circuito. Era todo mundo pendurado em cima desse tipo de circuito. Eu comecei a publicar, começou a haver resistência. Eu inicialmente dizia que era um amplificador, meu amplificador, de X Amplifier, My Amplifier, estava escrito. Começou a haver muita pressão. Eu disse, ah, eu pequenininho brasileiro, não vou me dar bem aqui, não vou me criar por aqui não. Vou dizer que isso aí foi inspirado nos amplificadores do Dr. Self. Porque Dr. Self, nos anos 80, muito tempo depois do evento desse tipo de amplificador, Dr. Self, e quando esse amplificador foi lançado, o Manual de Extracistores da RCA, ele ainda estava na faculdade, estudando em Cambridge, eletrônica. Ele era jovem também, um pouco mais velho do que eu. tinha 11 anos, ele já tinha 18, 19, ele já estava na universidade. Então, nos anos 80, depois que todo mundo utilizou esse circuito, todas as fábricas utilizaram esse tipo de circuito, Dr. Self publica o Blame Less, sem culpa. Dizendo que era o amplificador, que não teria culpa da qualidade ser ruim, que se houvesse uma qualidade ruim da reprodução, seria da sua caixa acústica, da sua fonte sonora, do seu ouvido, da sua casa, do seu gosto, enfim, que jamais seria do amplificador, que o amplificador não teria culpa, ele era Blame Less, sem culpa, e ofereceria uma distorção harmônica total muito baixa. Eu, espertamente, no Fórum Internacional, para ter o respeito das pessoas, disse, olha, o meu amplificador é inspirado no Dr. Self. Mentira, né? Eu engatei na traseira do Dr. Self, tentei me associar a ele, consegui, mas numa forma de discípulo, de subserviente, de serviçal, mas bastou, porque ele era muito respeitado, no Fórum Internacional, bastou para que me respeitassem também. Aquilo ali foi o antídoto contra as reações contra um pobrezinho de um brasileirinho, entendeu que estava lá publicando no Fórum Internacional, recomendando que as pessoas montassem, e montaram milhares de modelos meus. Começou com o DX Amplified, depois foi o HR2, depois o DHR Turbo, depois foi o Troian, depois foi o Trust, depois foi o Armagedon, depois foi o Apocalipto, depois foi o DX Blame, que foi um derivado do Blameless, depois foi o Troian, enfim, inúmeros amplificadores, foi o Macro, inúmeros amplificadores foram publicados, foi o Super Charged, e muita gente fabricou os meus amplificadores, inclusive os chineses saíram copiando os esquemas que eles estavam, e saíram fabricando kits e vendendo também. Mas veja bem, todo mundo quer ser pai da criança, bom, quando eu disse que seguia o Dr. Self, aí me aceitaram, aí o brasileiro engraçadinho, passou a ser respeitado, pararam de encher o meu saco, eu toquei para frente o meu trabalho de desenvolver e publicar vários amplificadores, e assim foi feito. Então agora, muito tempo depois, vem a Silicon, Silicon Chip, parece Silicon Magazine, sei lá o nome desse filho da mãe, Silicon Chip Magazine, dezembro de 1921, dezembro de 1921, dezembro do ano passado, agora, agora, agora dois, três meses, lançou o Hummingbird, que é, colibri, é colibri, é um passarinho que voa muito rápido, que voa muito rápido, e come açúcar, come açúcar, você põe uma garrafinha de água com açúcar, ele para no ar e come, é colibri, como é que é, não sei o nome, esqueci, nesse passarinho, que aliás, não vejo esse passarinho vivo, há muito tempo, beija-flor, há muito tempo eu não vejo, tinha aqui em Recife, agora desapareceu, não sei se foi exterminado, pelos tempos modernos, mas agora eles lançaram o Hummingbird, que é exatamente, esse circuito, é ele mesmo, o próprio, está certo, bem piorado, bem piorado, mas muito piorado, saíram colocando, transitor de 4 MHz, que é a bosta desse, FJI 41 e 13, isso é uma merda, esse 42, 13, não, eles andaram usando o 23, não sei o que, esse NJ da 21, 193, NJ da 21, 194, são a bosta dos transitores, que acabam em 4 megaciclos, eles são caceteiros, mas eles só vão até 4 megaciclos, enquanto que, os demais transitores, chegam a 30 megaciclos, e fizeram lá um monte de merda, mas você repara, que tem características, do meu amplificador, que aliás, vendi inúmeras unidades, para a Austrália, até aqui, aí você vai olhar, no circuito, você repara, primeiro, transitores que eu uso, BC556, observa, a impedância que eu uso, olha, 22K, dá uma olhada, o mesmo estilo de, bom, porque veio também, do Dr. Self, esse tipo de circuito, o mesmo tipo, de realimentação, que eu uso no, tipo, os valores, são diferentes, dos resistores, mas o mesmo tipo, de resistores, aqui nesse valor, aqui, olha, exatamente, olha, eles são muito engraçadinhos, olha, repara que, eu uso muito, BD139, no, usava, né, BD139, no sensor de calor, VBR, multiplica, é, multiplica, olha aqui, olha, o que tem aqui, repara, você vê um monte de, 220 ohms, só eu uso esse valor, olha aqui, 0.22 ohms, só eu uso esse valor, e aí, eles colocaram, proteção, é I, que eu não uso, mas olha, 15 ohms, também eu uso esse valor, 15 ohms, 220 ohms, repara, da onde que eles tiraram isso, muito provavelmente, é uma adaptação que eles fizeram, uma coletânea de circuitos, que eles estão, obtiveram no mercado, e, o mais interessante de tudo, que eu desde garoto, venho publicando para vocês, inclusive, tenho dito para vocês, das vantagens da multi-amplificação, olha aqui, que engraçadinho, olha aqui, multi-amplificação, canal para agudo, canal para médio, canal para grave, no canal esquerdo, canal agudo, canal médio, canal para grave, no lado direito, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Aí é que está, agora, eles são inventores, da autóvora, e da multi-amplificação, estão vendo? Não são uma gracinha eles? Vou deixar eles pegarem aqui, no meu, no meu Bilal, ó, escolho horrível, 15 mil e 32, se eu distorço igual, eles fizeram as proteções, as medições, eu consegui no DX, Classic, o último modelo, Classic 10, distorção zero, 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 praticamente zero, na máxima potência, eles conseguiram isso aí, e estão fazendo o estado de alhaço, mas com 15 ou 30 watts, que eles conseguiram, mas estão fazendo o estado de alhaço, aqui, eu consegui, essa distorção, com 15, com 30 watts, eles são muito graçadinhos, muito mesmo, lindinhos, agora, isso já foi espalhado, espalhado, já foi desenvolvido, já foi publicado nos fóruns internacionais, não só no DUT Yourself, mas todos os outros fóruns, eu estive nos outros fóruns também, e os outros fóruns, foram criados pelas pessoas, que frequentavam também, o DUT Yourself Audio, agora que o negócio está todo espalhado, está tudo bem, vem a Silicon Ship Magazine, diz assim, olha ali, olha, isso aqui é muito bom, para a multi-amplificação, aliás, multi-amplificação, é uma coisa muito boa, ah é, pega no minha bimbo aqui, cambada de caba safada, não podia dizer uma coisa, depois que o filho está pronto, todo mundo quer ser pai, basta que seja campeão. Obrigado.